Moleque, olha o peso que... Mano, não é possível. Olha que loucura, moleque. Quatro pessoas pra levar o bagulho. Que isso? Que isso? Olha a alegria, a alegria! A alegria de ter aprendido, claro, né? Gente, pelo amor de Deus, olha. Olha como é que vocês são, mano. A alegria de ter aprendido o bagulho, pô. Não é de ter visto droga, não, pelo amor de Deus. Quantos quilos tem aí? Aí tem 412 quilos. Aí tem 412. Aí tem... Aí tem 600 e... Não, tem 412. Vou manter. Fiquei de che... É planta? É verdade. Mas porque tá prensada, né? Pesa mais.